Oiê! Hoje eu tenho indicação de livros para você aprimorar a sua comunicação. Mais um vídeo do quadro Cá em Dica e hoje eu tenho uma indicação muito especial, aliás, eu vou começar uma série de vídeos que vocês têm pedido bastante para mim, que é sobre livros, indicação de livros que você possa aprofundar os seus estudos sobre as habilidades comunicativas, sobre como você pode falar melhor, todos esses assuntos que eu abordo aqui no canal sobre a comunicação humana e os relacionamentos, eu vou começar com algumas indicações de leituras para você se aprofundar. E para esse primeiro vídeo eu trouxe dois livros bem descomplicados, não tem leitura técnica, eles são fáceis de ler, são bem palatáveis mesmo e ao mesmo tempo tem muito conteúdo, você vai aprender a falar melhor com esses livros. As duas indicações são do mesmo autor, que é o Reinaldo Polito, aliás, pensando bem, eu acho que a dica de hoje é mais do autor do que dos livros que eu trouxe, porque esses dois livros aqui, eles são alguns exemplos de toda a obra que esse escritor palestrante, ele tem, que ele tem mais de 30 obras publicadas e é um excelente comunicador, ele fala sobre a arte de falar em público e sobre a oratória há muitos anos, então, e olha só gente, isso não é um vídeo patrocinado não, é que eu admiro mesmo o Reinaldo Polito, eu bebi dessa fonte durante muito tempo na minha formação, como também comunicadora, como fonodióloga, então é de coração mesmo que eu estou trazendo esse conteúdo, dividindo com vocês a indicação desse autor. E o que eu mais gosto do Reinaldo Polito é que ele tem uma comunicação disponível, fácil, acessível, o Reinaldo, ele é colunista da UOL na página semanal de Comunicação e Carreira, então ele toda semana tem lá uma orientação também sobre a expressividade, a comunicação, os relacionamentos, focado nessa parte profissional, é muito legal também. Você vai ver que todos esses materiais são orientações práticas, que dá muito bem para você executar e que com essas orientações você desenvolve a sua comunicação. Bom, então vamos logo para essa indicação de livros e o primeiro que eu trago é o 29 minutos para falar bem em público e conversar com a Desenvoltura, que é do Reinaldo Polito e da Raquel Polito, que é a sua filha, filha e sócia. Um aspecto muito importante aqui é pensar na fala com Desenvoltura não como um dom e sim como algo passível de desenvolvimento. Quantas vezes eu já falei que a comunicação é uma habilidade e que sendo habilidade você pode desenvolver. Então se você não nasceu com isso, não fique triste, não fique desanimado, você pode treinar, você pode se aprimorar. E eu achei um barato essa ideia dos 29 minutos, porque a gente não tem tempo para nada. Eu já fiz um vídeo sobre administrar o tempo, sobre essa questão mesmo do tempo, que nós nos dedicamos para aprimorar algum aspecto da nossa vida. E nesse vídeo, coincidentemente, ou não, eu falei da importância de reservarmos pelo menos 30 minutos do dia para desenvolver alguma atividade para o nosso desenvolvimento pessoal. E aí? Tá aí! Você pode reservar 29 minutos do seu dia para aprender a se comunicar melhor com esse livro, que ele tem capítulo super simples e ainda no final ele tem assim um para ler em menos de um minuto. Então você lê o capítulo, por exemplo, esse aqui, Táticas para Interagir com os Ouvintes. Aí tem um breve capítulo e no final ele faz, não sei se vai dar para ver aqui, ele faz um resumão para você que está com muita pressa, você vai ali no resumão para poder também sintetizar o que você acabou de ler. E essa é uma estratégia muito legal, gente, porque otimiza a aprendizagem, você também fixa mais os conteúdos que você aprendeu e fica muito mais fácil praticar depois. E olha só no que ele vai te ajudar, eu vou até ler aqui para você ver. Ele vai ajudar você a organizar o raciocínio para falar de improviso com eficiência, elaborar uma boa apresentação com começo, meio e fim, desenvolver a leitura em público e o uso de recursos de apoio. Olha só que bacana, os PowerPoints da vida. Conversar em qualquer ambiente de forma encantadora. Aquele crush, já está pensando nele, né? Decidir se você deve ou não ser bem-humorado em seu discurso, porque às vezes ter um bom humor é muito bom, mas às vezes a pessoa sai da linha e acaba ficando meio... Saber como se posicionar com elegância diante de uma plateia, gesticular com naturalidade diante das pessoas, adequar o vocabulário a cada tipo de ouvinte. Vai fisgando aí no meu canal um monte de vídeos que eu já dei a esses tipos de orientações. Então aqui você vai se aprofundar. Encontrar a velocidade ideal da fala e o volume de voz apropriado a cada ambiente. Agora esse outro aqui, gente, ele é mais antigo, eu não sei se ele tem edição mais nova. É do Reinaldo Polito também e ele se chama Como se tornar um bom orador e se relacionar bem com a imprensa. Ele é um pouco mais específico, então falando de imprensa, esse aqui já está... Esse aqui é da sexta edição de 1999, não é tão novinho assim. Mas ele é muito atual e ele é muito bom. Ele começa com uma primeira parte que fala dos atributos de um bom orador. Nós já conversamos sobre isso aqui no canal também, né? Da credibilidade, da naturalidade, você ter conhecimento. Então ele fala disso. Depois ele fala de aspectos relacionados à voz, à respiração, como que você pode usar. Então essa primeira parte do livro é bem geral e vai servir para muitas pessoas que querem aprimorar a comunicação. Porque ele vai falar de sotaque, fala sobre vocabulário. Eu tenho um vídeo sobre vocabulário mais antigo aqui no canal, mas ele é bem acessado também. Se você ainda não viu, vou deixar... Eu faço aqui, mas não é aqui, né? É aqui para você assistir. Expressão corporal. Então tudo isso vale não somente para quem vai lidar com a imprensa, mas para todo mundo que quer se relacionar com as pessoas. E aí sim, na segunda parte, apresentações em circunstâncias especiais. Então tem assim, como falar com a imprensa, imprensa escrita, como falar no rádio, né? Se você, de repente, foi chamado para uma entrevista, só tem que ter um jeito de falar também, porque são contextos de comunicação bem diferentes. A TV, o rádio, a imprensa escrita, o que é melhor você falar, o que é bom você evitar, como você pode sair de uma situação constrangedora. E tem uma série de outras situações aqui, depois ele ainda faz um resumo, exercícios de fixação, tem as respostas dos exercícios, questionário de autoavaliação, ainda tem uma bibliografia legal aqui para você consultar, se você quiser se aprofundar ainda mais. Então olha só, é um livro de expressão verbal, expressão corporal. E se você, porventura, quer ser uma pessoa ou é uma pessoa que precisa se relacionar com a imprensa, de alguma mídia aí que seja, você que quer começar um canal no YouTube, porque esse livro aqui está na edição de 99, mas agora em 2019 nós temos outras mídias, que não somente a TV e o rádio. Nós temos aqui a internet, que também nos coloca na frente de uma câmera para falar sobre diversos assuntos, e muitas vezes até a pessoa que tem a maior desenvoltura para conversar no dia a dia, colocou a câmera na frente dela, ela já trava. Essas orientações, elas vão servir para você também, que quer ter aí o seu canal, que quer melhorar a sua comunicação por essa mídia. Então essas são as duas indicações de livros que eu tenho para você. Lembrando, é claro, que Reinaldo Polito tem muito mais materiais, aqui eu trouxe mais como um caminho para você começar a estudar a respeito da comunicação, mas você pode buscar aí na internet uma série de outros materiais que podem te ajudar, até gratuitamente. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like também aqui embaixo, porque eu quero ver se eu estou indo no caminho certo, se eu estou tendo uma boa comunicação aqui com cada um de vocês também, se esse tema é importante, se esse tema é útil para você. Coloque aqui nos comentários alguns outros temas que você deseja que eu indique literatura, ou que eu indique estratégias, alguma forma de você aprofundar aí também a sua comunicação, deixe suas sugestões aqui nesse vídeo, e a gente se vê num próximo vídeo, um próximo conteúdo, uma próxima dica aqui do canal. Eu sou Camila Loyola, e para você que me segue, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho